Olá a todos! Eu sou a Rita Pires, uma maquilhadora profissional aqui em Portugal e hoje estou muito animada para experimentar algo novo e excitante. Como muitos de vocês sabem, a tecnologia tem vindo a relacionar o mundo da beleza e hoje não é exceção. Decidi que quero que a inteligência artificial escolha a minha maquilhagem de hoje. É verdade, deixei nas mãos da tecnologia para ver o que é que ela tem para me oferecer. Estou curiosa para saber o que é que vai sair desta experiência e espero que vocês também estejam, portanto vamos lá começar. Ok, isto foi tipo, teve um quê de Rita Pires, teve um quê de não Rita Pires. O Olá a todos está muito bem. O Vamos lá começar também está muito bem, embora seja... Portanto, vamos começar. Tudo o resto está um bocadinho de estranho. Eu não costumo fazer este tipo de introdução de Eu sou a Rita Pires, uma maquilhadora aqui em Portugal. Perceberam que esta introdução não fui exatamente eu, não foi exatamente ideia minha. Portanto, a primeira introdução que vocês ouviram foi uma introdução de inteligência artificial. Eu pedi à inteligência artificial, neste caso ao chat de GPT, para me escrever uma introdução para o meu vídeo. Eu vi este vídeo no canal do James Charles, onde ele pede a inteligência artificial num robô para escolher não só os produtos de maquilhagem do vídeo, como introdução, cores, etc. Ele ainda escolheu outras coisas e eu achei já demais, mas achei a ideia muito gíria e quis recriar então aqui no canal e é isso que vamos fazer aqui hoje. Para quem não sabe, eu também pedi ao chat de GPT para explicar o que é que ele faz, o que é que ele é. Só para quem não sabe o que é que é o chat de GPT, porque eu própria também não sabia, até há muito pouco tempo. Então, o chat de GPT é um modelo de linguagem de grande escala desenvolvido pela OpenAI, que utiliza algoritmos de inteligência artificial para fornecer respostas precisas e relevantes às perguntas dos utilizadores. O modelo é treinado com uma vasta quantidade de dados para garantir que possa lidar com uma ampla gama de tópicos e fornecer respostas úteis e informativas, tal como chat de GPT é uma ferramenta valiosa para aqueles que procuram informações precisas e confiáveis. Portanto, por outras palavras e simplificando, é um robô online, que tenta, acima de tudo, responder às vossas questões, com todos os dados. Não sei se ele vai buscar dados à web só ou se tem outros dados, mas acima de tudo acho que é dados do web. E é basicamente inteligência artificial. E então, lá está, como vos disse, viu-te já no salvo se fazer este vídeo no canal dele e achei que era giro. Hoje, então, vou pedir ao chat de GPT, não só para fazer a introdução deste vídeo, como escolher marcas que eu vou utilizar neste vídeo, cores e todo o processo de maquilhagem que eu fiz aqui, então, este look convosco escolhido pelo chat de GPT. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, a primeira coisa que eu perguntei ao chat de GPT foi se tinha alguma sugestão de marcas específicas para utilizar neste vídeo. E então, eles disseram que, como modelo de linguagem de defesa de inteligência artificial, não tenho preferências ou parcerias com marcas específicas. Smart. Não se quer comprometer. No entanto, disse que existem algumas marcas populares amplamente utilizadas em Portugal que podem ser úteis para a Rita Pito escolher os seus produtos de maquilhagem. Então, depois, de dizer quase não, não é parcerias nenhumas, sugeriu-me algumas das marcas mais populares em Portugal. E temos L'Oreal, Maybelline, NYX, MAC e Kiko. E eu tentei trazer aqui um bocadinho de cada marca. No eyeliner temos MAC, temos Kiko no bronzer, temos Maybelline. Portanto, tentei trazer aqui algumas das marcas que ele sugeriu. E depois, sim, passámos para a parte em que eu perguntei. Primeiro, as cores. Antes de passarmos para as próprias das instruções do maluco, perguntei que cores é que eu vou utilizar nos olhos e nos lábios. E ele disse, para os olhos, sugiro usar uma paleta de sombras com tons bronze, dourado e castanho para criar um visual esfumado e dramático. Eu pensei logo nesta, claro. Para os lábios, recomendo um batom líquido, num tom rosa, nude, para manter o foco nos olhos. Portanto, trouxe este. No entanto, se Rita preferir um visual mais ousado, um batom vermelho escuro ou um roxo seria uma excelente escolha também. Acho que foi mais pós-nudes, sinceramente. E agora vamos então às instruções, que é dar-me um look completo de tutorial para a Rita Pires. Então, passo número 1. Comece por preparar a pele com um hidratante para garantir uma base suave e uniforme. É isso que vamos fazer. Estava naquela de... Ele vai-me sugerir tipo um primer para fechar todo o poros. Não, não, não. Um primer hidratante. Smart. Então, vou utilizar este da Nisha, que eu não sei se vocês já viram aqui no canal Entretanto ou não. Não sei qual é que é a ordem dos vídeos. Eu acho que o vídeo a testar isto vai sair depois deste. Portanto, se calhar ainda não. Mas, eu tenho estado a utilizar muito ultimamente este Nisha Glow Skin Balm. É um género de creme hidratante barra bálsamo preparador da pele. Meio luminoso. Deixa a pele bem hidratada, bem luminosa, bem juicy. É extremamente concentrada. Só preciso mesmo de um bocadinho. Portanto, vou pôr um bocadinho no meu rosto para preparar bem para a base que vem a seguir. A pele está preparada e então o passo seguinte é... Em seguida, aplico uma base líquida com um pincel ou esponja para uma cobertura média. Conheço-me bem porque, sim, base líquida são, sem dúvidas, as minhas favoritas. E sim, eu aplico ou com esponja ou com pincel. E gosto de uma cobertura média. Portanto, olha, fui buscar uma base de minha escolha. Fui buscar esta da Yves Saint Laurent, que é líquida. Dá assim um aspecto mais natural. Não é nem matte, nem luminoso. É assim um acetinado. Eu gosto muito desta base. Falo pouco dela aqui no canal, mas é uma das minhas favoritas. Portanto, olha, fui buscar a Letain Ancre de Pau no tom 30 e vou espalhá-la com um pincel no meu rosto. Adoro esta base. Fica tão bonita. E principalmente com um primer mais glowy para baixo. Fica assim um aspecto tipo de pele, porque ela é meio acetinada. Quase tem um acabamento em pó, mas lá está. Se aplicar um primer mais glowy para baixo, fica assim lindíssima. Segundo passo... Não, terceiro passo. Mas estou a fazer por... Portanto, no primeiro passo ele dizia a base e o primer. Portanto, segundo passo. Corrijo as olheiras e manchas. Manchas. Quais manchas? Chato chepetido. Quais manchas? Se calhar temos de ter aqui uma conversa paralela que eu não estou a perceber. Corrijo as olheiras e manchas com um corretor de aqui. Eu uso um pincel para misturar bem o corretor na pele, garantindo uma aparência natural. Não estou a perceber que manchas é a que ele se refere. Mas eu vou corrigir aqui debaixo dos meus olhos um bocadinho a olhar com este corretor da The Ordinary. Que eu não tenho utilizado muito e devia utilizar mais porque ele é bom. Não é tipo o meu corretor favorito de todo o sempre, mas tem uma boa cobertura e um preço excelente. O meu é o tom. Eu nunca sei qual é o meu tom, honestamente. 2N. Pronto. Vou aplicar isto debaixo dos meus olhos e vou espalhar com o mesmo pincel da base. Terceira fase. Aplico um pó translúcido em todo o rosto para definir a maquilhagem e reduzir o brilho. Uso um pincel grande e macio para aplicar o pó de forma universal. Fui buscar aqui o pó da L'Oreal. Ele sugeriu-me L'Oreal como uma das marcas. Portanto, fui buscar aqui o L'Oreal Infallible Magic Loose Powder Translucent Loose Setting Powder. É aquele que não é propriamente branco, é tipo meio azulado e o meu está quase a acabar. Eu tive uma fase em que o utilizava loucamente todos os dias, praticamente. Eu utilizei de tal forma, nessa altura, foi quando ele saiu que ele já não tem muito. Vocês estão a ver que ele já está mesmo nas últimas. Portanto, olhem. Por acaso, podia ter posto este produto como produtos para terminar no ano de 2023. A verdade é que eu, ultimamente, não lhe tenho dado muita atenção. Como tenho andado tão abcecada com o tipo Givenchy, Prismo Libre, etc, etc, não tenho vindo a este. Mas ele é um excelente pó. E olhem, como o chat GPT recomendou L'Oreal, decidi voltar aqui a este menino que é brutal e tem um preço excelente. Acho que é um daqueles postos translúcidos que faz um bocadinho de flashback. Passo número 4. Aplica um bronzer suave nas maçãs do rosto. Têmporas e linha do maxilar para um visual bronzeado. Certifique-se de misturar bem o bronzer para um acabamento natural. Fui buscar um bronzer, efetivamente, de acabamento natural e fui buscar um bronzer de uma das marcas que ele sugeriu. Um bronzer que eu já não uso há muito tempo e que eu andei muito obcecada na altura em que eu comprei. Este da Kiko. É um excelente bronzer, num preço barato. Este, especificamente, é packaging de edição limitada, mas o bronzer... Eu acho que ele vem sempre em todas as edições novas. Todas as novas coleções vêm tipo a mesma fórmula, só com um packaging diferente. Pelo menos é a sensação que eu tenho. É tipo estes baked bronzers, estão a ver? E eu tenho o tom 01. São estes bronzers que são assim cozidos e têm vários tons misturados meio marmoriado. É um bronzer da Kiko muito, muito fixe. Gosto muito. Tem assim meio uma luminosidade, mas é assim natural, suave. É perfeito para a descrição que ele dá. Na zona das armações do rosto, nas têmporas e na zona aqui do maxilar. Para começar ao passo número 5, uso um pincel de blush para aplicar um tom rosa suave nas maçãs do rosto, para dar uma corzinha saudável. Eu pensei logo, tom rosa saudável, suave, rosinha saudável. Pensei logo no Benefit Shelly, que eu já falei aqui no canal, é um dos blushes novos da Benefit, novos que, pronto, saíram no verão passado. Este é mesmo aquele rosa luminoso que eu adoro. Eu usei imenso nas minhas noivas de 2022 e acho que é perfeito para este look, que não está a pedir exatamente um look suave, rosinha, natural. Shelly é magnífico por isto. Portanto, olhem, vou aplicá-lo aqui nas minhas maçãs do rosto e vai ficar lá está, aquele rosinha saudável, natural, que é exatamente o que ele pede. Agora é a parte em que eu acho que isto está a falhar, porque ele passa logo para olhos e não me diz nem para pôr iluminador. Falha gigante. É assim, chato de PT. Temos de ter uma conversa, porque se efetivamente estás a analisar o meu canal, sabes que eu adoro iluminador, certo? Eu vou seguir o que tu dizes praticamente à risca, portanto, eu não vou meter iluminador, mas está aqui uma falha gigante. Outra falha ainda maior é não me fala em momento algum para eu corrigir as minhas sobrancelhas. Não estou a perceber. Como assim? Eu sou aquela pessoa que precisa de dar um jeito às sobrancelhas. Gente, come on, vocês sabem, todo o meu tutorial com as minhas sobrancelhas. A minha sorte é que eu hoje, efetivamente, e eu duvido que o chato de PT tenha visto isso, eu duvido, eu tenho o brow lamination feito nem há uma semana, ou seja, eu posso simplesmente só passar um escovilhão, penteá-las e elas até ficam decentes, mas isto não é o costume, ou seja, as minhas sobrancelhas, naturalmente, precisam ser corrigidas, precisam de um gelo de sobrancelhas daqueles fortíssimos, porque sem o brow lamination não há salvação nas minhas sobrancelhas. Portanto, é assim, não só está aqui a falha grande com a falta de iluminador, como está a falha grande com a falta de correção nas sobrancelhas. É quase um traço da minha personalidade. Passemos então para os olhos. Aqui está outra falha, que ele não me mandou pôr o primer de olhos. Eu aqui vou ter que pôr. Lamento, eu sei que estou a seguir isto praticamente tudo à risca, aqui vai ser onde eu não vou seguir. E eu vou-te explicar porquê. Porque eu a seguir quero gravar mais vídeos e se eu não tocar primer de pálperas, passado 10 minutos de eu acabar de gravar este vídeo, vou ter as sombras todas borradas e não vai dar para gravar nada a seguir. E não vai dar, porque eu tenho que fazer o meu tempo render. Portanto, eu vou pôr um bocadinho de primer de pálperas. Ele mandou-me usar MAC, portanto eu vou utilizar este da MAC, porque eu estou a tentar terminá-lo. E então passamos para os olhos. Ora bem, então para os olhos ele diz, comece por aplicar uma sombra clara em toda a pálpe. Em seguida adiciono uma sombra média na dobra para dar definição. Portanto, ele quer que eu ponha uma sombra média na arcada. Belíssima na taxa de nona bronze palette, continua a ser até os dias de hoje a minha paleta de sombras favorita de todo sempre. Então ele fala-me de uma sombra média na dobra para dar definição. Essa sombra média para mim poderá ser talvez, o que vocês acham? Talvez estas misturadas? Acho que funcionam bem para a arcada. Ele quer uma sombra clarinha na pálpebra. Ora, clarinha na pálpebra se calhar... Acho que vou aqui para este true bronze e depois ele também me fala em... Aplico uma sombra escura na linha das pestanas superiores para dar um olhar mais dramático. Portanto, olha, sabe o que é que eu acho que vou fazer? Vou aplicar centena na arcada, true bronze na zona limpa da pálpebra e para o canto externo barra a linha das pestanas vou pôr este magma, ok? Vamos fazer com estas três sombras, que ele diz que é um look sofisticado mas suave. Portanto, bora lá. Só temos aqui três... Ele só nos diz para utilizarmos três sombras, portanto, vamos utilizar apenas três sombras. Bora nessa! Ok, passo número 7. Tenho então já as sombras aplicadas. Aplico o delineador preto na linha das pestanas superiores para um visual cat eye. Portanto, para que é que eu faça um eyeliner em... Aqueles eyeliners com asinha, tipo cat eye. Começo pelo canto interno e trabalho para o canto externo. Uso um delineador em gel para um acabamento suave e preciso, então. Eyeliner em gel só há um que eu efetivamente adoro. E, curiosamente, é de uma das marcas que eles sugeriram. MAC Cosmetics, portanto. Fui buscar o meu Pro Longwear Fluid Line no tom preto, que é o que ele me manda usar, que é o Black Track, que é assim. Maravilhoso. Vou então pegar num pincel de precisão. Tenho usado muito este da Corazona. O meu favorito continua a ser o da... O da Zawiva. O da Zawiva continua a ser o melhor pincel angular de toda a história, que é este aqui. Que é o 317 Wing Liner. No entanto, descobri um que também é excelente. Mais fininho, mais magrinho, que é o da Corazona 212. São os dois muito bons. Vou utilizar o da Corazona, para vocês verem que também dá para aplicar um belo eyeliner em gel com ele. E vou então fazer também uma asinha. E fica então praticamente o look terminado. E por fim, ele diz-me, aplique duas camadas de máscaras de pestanas para um visual dramático. Dramático, para mim, é logo o Urban Decay Lash Freak, que é a máscara de pestanas que me dá... Para lá de ser a minha máscara de pestanas favorita, dá-me logo um efeito de volumes intenso e dramático. Ele diz que certifique-se que cobre todas as pestanas, incluindo as inferiores. Portanto, vou fazer exatamente isso. Duas camadas bem fortes para um visual dramático. E passamos então para os lábios. Continuo a sentir falta das sobrancelhas. Por fim, ele diz-me para os lábios a pegar um batom líquido num tom rosa suave. Fui buscar Maybelline, marca sugerida. Especificamente, este é o Super Stay Matte Tink num tom 65 Sedutrous. É tipo um nudo rosado. E ele diz delinear bem os lábios com um lápis de lábios para um acabamento preciso. Aqui ele não especifica qual é que é nem a cor. Portanto, eu fui buscar um lápis de lábios que eu adoriento de viciada, que é o Charlotte Tilbury Lip Cheat no tom Hot Gossip. Que é assim... É também rosado, mas é um bocadinho mais acastanhado e um bocadinho mais escuro. Portanto, vou delinear os lábios com o Hot Gossip. E por fim, ele ainda me diz-me finalizo o look com uma névoa de fixação. Para garantir que a maquilhagem permanece no lugar durante o dia todo. E voilá, um look completo e deslumbrante. Prefiro aplicar o Setting Spray antes de fazer os olhos. No entanto, vou fazer exatamente o que ele me manda. Portanto, vou terminar os lábios, aplicar o Setting Spray da Urban Decay e voilá, o look completo. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como perceberam, está aqui um belo look. Faltam aqui algumas coisas. Eu devo dizer que estou a sentir muita falta do iluminador e do preenchimento das sobrancelhas. De resto, está um look muito bem conseguido. Muito bem, chat GPT, que está aqui. Nos tons que eles me diziam, os castanhos e os bronzes, é muito o meu género. Os rosinhas suaves, nudes ou então bold lips, vermelhos. O roxo eu já não uso assim tanto, mas tive uma fase em que utilizava muito. Portanto, nesse aspecto, a base de cobertura média, o blush rosinha natural, está tudo muito em concordância com o que eu costumo utilizar. Só faltaram aqui algumas coisinhas, mas acho que para a inteligência artificial está muito bem. Gostei muito do resultado final. Espero que vocês tenham gostado em baixo do vídeo. Acho que foi um vídeo diferente de se fazer. Quero saber o que vocês acharam em baixo nos comentários. Digam-me em baixo o que é que falhou, acham o que é que teve mais perto do que eu costumo fazer, o que é que teve mais longe. Sabemos claramente que as sobrancelhas estiveram muito longe, mas tudo o resto acho que teve mais ou menos em concordância com o que eu costumo utilizar. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar ao canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.